E aí, Irinei, tudo bom? Pronta para andar com o papai de bicicleta? Vamos? Então, mamãe, mamãe pega essa bike, papai pega essa. Acho, né? Sou eu que te levo pelos parques a correr, te ajudo a crescer e em duas rodas deslizar. Em cima de mim o mundo fica a sua mercê, você roda em cima e o mundo embaixo de você. Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar, pra isso acontecer, basta você me pedalar. PCC, LTA, sou sua amiga discreta. PCC, LTA, sou sua amiga discreta. Sou eu que te passo companhia por aí, entre ruas e avenidas na beira do mar. Eu vou com você comprar e te ajudar por ti. Picolé, chicletes, figurinhas e gibis. Roto a roda e o tempo roda e é hora de voltar. Pra isso acontecer, basta você me pedalar. PCC, LTA, sou sua amiga discreta. PCC, LTA, sou sua amiga discreta. Faz bem pouco tempo, entrei na moda pra valer. Os excecutivos me procuram sem parar. Todo mundo vive preocupado em emagrecer. Até mesmo seus pais resolveram me adotar. Muita gente ultimamente vem me pedalar. Mas de um jeito estranho que eu não saio nunca. PCC, LTA, sou sua amiga discreta. 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 Sou sua amiga discreta.